A Câmara aprovou uma lei esdrúxula que proíbe falar mal de político. A CPI do 8 de janeiro censura a convocação de membros do governo. O deputado Nicolas Ferreira pode ser preso por citar a Bíblia e dizer o que é ou não pecado. Monarque volta a ser censurado pelo Xandão e a Xuxa quer censurar a Bíblia, alegando discurso de ódio. Bem-vindos ao Brasil, o país onde tudo e todos serão punidos pela censura. O país da censura democrática. A opinião e a investigação da verdade estão proibidas no Brasil, terminantemente. A censura aqui se dá pela proibição e pela supressão. A CPI do 8 de janeiro das invasões proibiu que se ouvissem Flávio Dino e o general Dias, que, todos sabem, foram devidamente avisados das invasões e, ao que tudo indica, deixaram a coisa correr para poder demonizar toda a direita brasileira. Xandão, então, nem se fala. Até agora, nem menção de sua convocação. Ele, que tudo sabe, parece que nada viu das adulterações de documentos que avisavam o general Dias, nem viu as imagens que mostraram o general conduzindo e ensaiando os invasores. A CPI só convida gente ligada a Bolsonaro para ensaiar a versão de que golpistas são da direita e do governo Bolsonaro e que teriam tramado a invasão. Nada interessa a CPI na Comissão da Verdade, mas apenas a fábrica da narrativa. Por isso, inovaram na censura pela omissão de todo aquele que possa dar uma versão dos fatos que não seja aquela que privilegie a do governo e dos supremos juízes. Censura pela omissão. A CPI já nasce como pizza antecipada do censurão. E por falar em Xandão, o onipresente, eis que o Supremo ataca novamente. Pediu a remoção imediata de todas as redes sociais do comunicador Monark. Por ele dizer que não confia na justiça eleitoral e no processo das eleições. Ora, engraçado. Recentemente, o Trump falou na CNN americana que houve fraude nas eleições americanas. Sabe o que aconteceu? Nada. Porque os Estados Unidos são o país que sabem que a livre contestação e a livre crítica são a base da democracia. Os Estados Unidos sabem que democracia é deixar você contestar tudo e todo sem ser censurado. Aqui no Brasil, se você contesta a autoridade, é censurado e preso por atacar a democracia. E a censura não para por aí. Xandão está fazendo escola. Por falar em autoridade incriticável, a Câmara aprovou escondidinho na calada da noite um projeto de lei que te proíbe falar mal de político ou qualquer autoridade de Estado. Isso mesmo que você ouviu. Aquele funcionário público que você elegeu, ou aquele juiz que você nem votou, mas que trabalha para você, não poderão mais serem criticados por você. Sob pena de pagar multa, ter bens bloqueados ou mesmo ir em cana. A jurisprudência autocrata alexandrina faz escola. Criticar juiz dá censura em cadeia. Agora criticar político vai gerar censura em cadeia. Tudo em nome da tal singularíssima democracia brasileira, que censura e prende em nome da justiça torta, que nos amordaça cada vez mais. Só mesmo apelando para Deus. Mas eis que, pera lá, Deus também está sendo censurado no Brasil. Pois é, não se pode nem mais recorrer à Bíblia se não tu vai preso, meu irmão. O deputado Nicolás Ferreira, ao criticar a parada gay por falar em crianças, trans e sexualizar crianças e símbolos cristãos, levou uma ameaça de possível pedido de prisão por homofobia. Tudo porque o deputado diz que, segundo a Bíblia, a homossexualidade seria um pecado, embora Deus acolhesse e perdoasse os próprios pecadores. Aqui, é importante fazer um parênteses. É bom lembrar que Cristo sequer menciona a homossexualidade nos quatro evangelhos. Cristo não parece ligar nada para a sexualidade alheia, mas mais para a bondade de cada um. E eu concordo com Cristo. Pecado mesmo é o mal deliberado que se faz com o semelhante. Ainda assim, a gente tem que admitir, outros livros da Bíblia criticam a prática homossexual. Não dá para apagar a história nem a crença na Bíblia. Mas é o que parece querer a justiça brasileira, que quer prender Nicolás por citar a Bíblia. E é o que quer a Xuxa, que diz querer proibir trechos bíblicos que ela diz conterem discursos de ódio. Olha o Xandão aí fazendo escola. Até a palavra de Deus na Bíblia pode ser censurada por um crime inventado pelo Supremo Tribunal Federal. Deus estaria fazendo discurso de ódio. Seria o supra-sumo do Supremo. Prenderem os crentes bíblicos e o próprio Deus por discurso de ódio, fake news e atos antidemocráticos. Prende Deus, Xandão. Essa é a democracia brasileira, meus amigos. Não se pode falar mal de político. Não se pode convocar político para esclarecimento. Não se pode falar mal de juiz do Supremo. Não pode dizer que o presidente da República é ladrão e amigo de ditador. Não se pode contestar as eleições nem a justiça eleitoral. E agora também está revogado citar a palavra de Deus. Da democracia suprema brasileira, os únicos deuses a quem a liberdade é concedida são os juízes supremos do Supremo Tribunal Federal. Se o povo não for às ruas e tomar o poder da liberdade para si outra vez, viveremos para sempre no reino divino do Deus Xandão e seus supremos, onde só eles terão voz. Não desespere. Confie em Deus, mas também na razão dos homens e dos jornalistas para a gente sair dessa ditadura. Assine a Gazeta do Povo. Em junho, completamos seis anos. Sentimos que faltava na imprensa brasileira uma voz que defendesse convicções com as da Gazeta. Por isso, parabéns para você que nos apoia e nos assiste. Para continuarmos firmes, fica aqui o convite para quem ainda não é assinante. Clicar no link da descrição do vídeo. Estamos com uma promoção especial, em que você aproveita todo o nosso site por apenas R$ 1,90 pelo mês, nos dois primeiros meses. E nesse momento, eu queria dar espaço aqui para uma mensagem especial de um dos nossos mais renomados colunistas, o Rodrigo Constantino, recentemente afetado pela censura do Brasil em pleno século XXI. Tem uma mensagem aqui, veja lá. O seu direito de dizer o que pensa está ameaçado. Não é exagero, não. Eu mesmo já fui censurado. E conheço muita gente na mesma situação. Mas não desisti de dizer o que eu penso. Todos os dias, você pode encontrar as minhas colunas na Gazeta do Povo. O melhor jornal do Brasil que não cede a pressão de governo, de partido, de ONG internacional ou de quem quer que seja. Isso se chama jornalismo de verdade. Por isso, peço que você entre agora na oferta da Gazeta e faça uma assinatura. É o apoio de brasileiros que não desistiram do país como você que permite que eu e a Gazeta continuemos em frente. Você pode ter certeza de que muita gente torce para você não clicar. Eles querem que você abra mão de ter voz. Assine agora e defenda a sua liberdade. Para seguir a dica do Constantino, basta clicar no link da descrição do vídeo. E se você já nos apoia e quer contribuir com um valor maior, vire um assinante premium. Com o premium, você vai ganhar um acesso adicional e valer o site sem nenhuma publicidade. Contamos com você para podermos continuarmos apresentando esse programa, o site que disponibilizará as colunas exclusivas de Deltan Dallagnol, Sérgio Moro, Cristina Grêmio e muitos outros colunistas. Para saber mais, entre em contato com a nossa equipe pelo link do WhatsApp na descrição. e não se aprecia mais, entre em contato com a nossa equipe pelo link do WhatsApp na descrição. E aí Obrigado.